TAM 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 Gente, hoje eu não... Hoje eu pensei direitinho e resolvi não fazer maquiagem com vocês hoje. Por quê? Não tem condição de fazer maquiagem com a unha desse jeito. Aproveitar também e mostrar alguns produtos para vocês, né? Então vamos lá. Bem, gente, olha, eu vou utilizar esses produtos aqui... Deixa eu mostrar para vocês, tá? Só vou ter que colocar um pouquinho mais para lá, trazer esse daqui próximo da minha unha, porque a tia tá ficando ceguinha. E aí, ó, vou utilizar esses produtos aqui. Tão vendo? Esses produtos aqui, gente, eu ganhei lá no evento. E eles são assim... Eu vou utilizar ele hoje, mas olha, eu estou com muita expectativa neles. Eles são das 5... Eles são das 5... Olha, eu já ia falando errado. É da empresa 5, né? A marca 5. E, gente, olha, eu estou muito feliz, né? Em poder estar entregando o resultado. Obrigado.